Estou há exatamente 5 dias inteiros com o Galaxy Z Fold 5 na mão. Assim que eu recebi, eu fiz um vídeo de unboxing em primeiras impressões na semana passada e neste vídeo você vai conferir a análise completona do Z Fold 5. Tudo o que você precisa saber, começando pelas principais atualizações, depois vou compartilhar os resultados de todos os testes que eu fiz sobre desempenho, câmera com bastante exemplo de fotografia e vídeo, falaremos sobre a tela, autonomia de bateria e também se vale a pena comprar ou não, beleza? E para quem está chegando aqui agora no canal, fica o convite para inscrever-se, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui abaixo do vídeo, como sempre, tem links confiáveis para vocês. De forma geral, principalmente para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de pegar a versão anterior em mãos, possa achar que não tiveram muitas atualizações. Apesar desta grande semelhança, o Galaxy Z Fold 5 trouxe duas grandes atualizações. A primeira tem a ver com a reestruturação da dobradiça, tornando uma dobradiça mais resistente em relação à versão anterior. E, por consequência, nós já temos a segunda atualização, que sempre foi muito esperada para os usuários do Z Fold 5. Basicamente, agora você não tem nenhum gap, nenhum espaço, quando o celular está dobrado. Isto não tem apenas a ver com o visual. Toda esta reestruturação da dobradiça, segundo a Samsung, traz uma robustez maior e também uma maior durabilidade. E estas mudanças também contribuíram para que o Galaxy Z Fold 5 fosse 2.4mm mais fino do que a versão anterior. E sobre proteção, temos aqui, tanto na tela externa, quanto na parte traseira do Z Fold 5, a proteção Gorilla Glass Victus 2, que é a maior proteção no celular atualmente. Além disso, pelo Galaxy Z Fold 5 ser um celular topo de linha, ele conta com uma moldura totalmente em alumínio, que a Samsung, inclusive, renomeia como Armor Aluminium, um alumínio de alta resistência, inclusive contra quedas. Aqui na lateral, você conta também com os ajustes de volume e o botão de ação, inclusive com biometria. É um celular que tem a proteção IPX8, ou seja, ele é protegido contra imersão de água de até 1 metro por 30 minutos. E está disponível em três cores, azul, preta e creme. Inclusive, o exemplar que eu estou em mãos é na cor azul. E aqui na tela dobrável, que é a tela interna, nós temos uma tecnologia Super AMOLED, tamanho 7.6 polegadas cada lado, atualização de até 120 Hz dinâmico, resolução de 1812 por 2176 pixels, recursos com 16 milhões de cores, HDR10 Plus, e uma atualização super interessante, com até 1750 nits, utilizando brilho extra. E para quem tem receio de um celular dobrável, a Samsung garante até 200 mil dobras para o Galaxy Z Fold 5. Eu quero comentar algo, mas uma opinião pessoal sobre a atualização da tela do Galaxy Z Fold 5. Aparentemente, não tem nenhuma atualização, temos as mesmas definições, mesmas cores, porém, eu percebi um detalhe interessante. O toque da tela me pareceu um pouco mais próximo ao vidro. Não foi falado muito sobre isso no evento, mas a minha percepção é que aquele aspecto gelatinoso, né, que nós temos de plástico das telas dobráveis, está menos evidente. Isso, para mim, é um ponto bem positivo, porque alguns usuários, inclusive, reclamavam desse aspecto mais gelatinoso da tela. E não é apenas a tela interna que é incrível, não. A tela externa também, com tecnologia Super AMOLED 2X, tamanho 6.2 polegadas, atualização de até 120 Hz dinâmico, resolução de 900 pixels por 2316 pixels, também com recurso com 16 milhões de cores, HDR Plus, 1750 nits, só que um adicional ainda, possuindo a maior resistência em uma tela, que é a Gorilla Glass Victus 2. E durante todos esses dias testando, eu pude perceber que essas duas telas possuem, de fato, nitidez e cores incríveis. Antes de partir para o próximo tópico, que é a fotografia, eu quero trazer algumas coisas que eu achei bem interessante, principalmente na tela interna, utilizando aqui o Galaxy Z Fold 5. Bom, de fato, ele é um celular topo de linha, porém, nós temos outros celulares topo de linha, mais em conta, o que torna o Galaxy Z Fold 5 especial, e ainda mais, o que essa tela dobrável do Galaxy Z Fold 5 pode trazer para nós de benefício, e que justifique a compra deste dispositivo. Eu tentei muitas coisas, porém, o que me chamou mais atenção é a possibilidade de trabalhar com o Galaxy Z Fold 5 em multitarefas. No meu caso, por exemplo, eu sou criador de conteúdo, tenho outros projetos na internet, além do seu lado geek, e trabalho diariamente criando roteiros e organizando meus conteúdos. É uma tela incrível, por exemplo, para gerenciar os meus projetos no Notion. Só que podemos ir além. Com multitarefa, você pode ainda dividir a tela ao meio no formato vertical, colocando um conteúdo do lado esquerdo e outro conteúdo do lado direito, migrar o conteúdo de um lado para o outro, ou simplesmente assistir um conteúdo enquanto você, por exemplo, faz algumas tarefas. Você pode também utilizar o modo Flex, virando o celular no formato horizontal, fechando ele ali alguns graus, por exemplo, 60 graus, você já vê que o próprio celular já divide a tela acima e abaixo. É um modo muito útil também para diversas funções. Inclusive, você pode usar essa função enquanto navega no YouTube, de repente assistindo o conteúdo principal na tela de cima e navegando por outros conteúdos na tela inferior. Ainda mais, de repente você quer abrir mais de uma janela. Você pode trabalhar com janelas flutuantes. No exemplo que vocês estão conferindo, por exemplo, eu abri três aplicativos. Só que uma grande atualização interessante no Galaxy Z Fold 5 é que agora é possível você colocar a janela flutuante ali do lado direito. Quando você abre o outro aplicativo, por exemplo, neste caso foi a Netflix, você abaixo tem o ícone para acessar as outras janelas assim que você quiser. Bem parecido, por exemplo, com os tablets. Sem contar que você pode utilizar esse celular no modo DeX, transformando o Z Fold 5 basicamente em um notebook. O Galaxy Z Fold 5 fica ainda mais completo com a caneta, que agora recebe um novo formato. Ela é um pouco mais leve em relação à versão anterior. E agora tem um case que possibilita guardar a sua caneta basicamente no mesmo nível do celular. Na versão anterior, a caneta ficava bem saltada em relação ao celular. Eu confesso, né, até esperava que a Samsung pudesse pensar em algo para incluir a caneta aqui no Galaxy Z Fold 5 sem precisar utilizar uma case. Mas de fato, eu não entendo por que ela não fez isso. E o Galaxy Z Fold 5 possui um conjunto de cinco câmeras. Aqui atrás nós temos três, uma de 50 megapixels grande-angular, uma de 12 megapixels ultra-grande-angular e uma de 10 megapixels telephoto. O vídeo, você pode fazer vídeos em até 8K a 30 quadros e super câmera lenta até 960 fps a 1080. Possui foco automático, LED, HDR e panorama. Só que ainda nós temos mais duas câmeras. A câmera selfie, localizada aqui nesta região, possui 10 megapixels, é uma lente grande-angular, grava vídeos em até 4K a 60 quadros por segundo. Faz câmera lenta também 960 fps a 1080, porém possui apenas foco fixo. E como o Z Fold 5 tem a tela dobrável interna, você tem uma câmera abaixo da tela. O que entre as três câmeras é a mais simples, possui apenas 4 megapixels, também uma lente grande-angular, grava vídeos 1080 a 60 quadros por segundo, não possui câmera lenta e também tem o foco fixo. Um detalhe que eu não posso deixar passar em branco, que torna a experiência de fotografia e vídeo melhor no Z Fold 5 é justamente por ele ter duas telas, a tela interna, que é a tela dobrável, e a tela externa. E geralmente as pessoas querem utilizar as câmeras traseiras, que são as câmeras principais, para fazer uma fotografia selfie, um vídeo, um vlog, alguma coisa assim, só que é muito difícil você ter um monitor como referência para saber se está tudo muito bem enquadrado. Com o Galaxy Z Fold 5, você pode ativar esta função aqui, que é a pré-visualização na tela frontal. Desta forma, você pode ter uma visualização em tempo real das câmeras traseiras. Isto sim, pode ser um fator a se pensar na hora de você escolher um celular para criar conteúdos. Agora, algo transparente com vocês. Geralmente, eu sei que tem pessoas que compram um celular por conta da fotografia e por conta do vídeo. Se este for o seu caso, basicamente, vale muito mais a pena você pegar um S23, não Plus e nem Ultra, porque basicamente, o conjunto de câmeras que tem no Z Fold 5 é o mesmo presente no S23. Para eu conseguir comentar e mostrar as fotos maiores para vocês, eu trouxe as fotos do celular para o computador. Beleza? Quando eu comento sobre a importância de ter nitidez na fotografia, é justamente por isso daqui. Olha só o nível de detalhe que eu consigo em uma foto quando um celular me entrega uma foto bem nítida. Eu fiz esta fotografia aqui no modo profissional, colocando o foco nesta área da imagem e desfocou tanto o primeiro plano quanto o segundo plano lá em cima. Dá para fazer também no modo retrato. Beleza? Olha só, mais um exemplo aqui um pouquinho mais nítida. Olha só o nível de detalhes nos galhos aqui. E o verde é um verde bem neutro. Esta foto, por exemplo, eu fiz em 50 megapixels. Olha o nível de detalhes que nós temos aqui na lavanda. É realmente bem legal. Aqui nas folhagens também, 50 megapixels. As cores também são muito boas. Observem os veios aqui das folhagens. são bem nítidos, bem detalhados. Isso é importante muito mais do que a resolução de uma câmera de um celular. Trazendo aqui para mais uns exemplos, olha o nível de detalhe que ele me traz na área de foco. Este nível de detalhe mostra para nós a qualidade do sensor de uma câmera. E como fotógrafo profissional, fiquei bem satisfeito. Achei que o Galaxy Fold 5, assim como eu comentei para vocês que é o mesmo sensor do S23, é muito, muito bom. Olha aqui uma foto feita no modo noturno. Olha só, trazendo para 100%, olha o nível de detalhe que nós temos, mesmo numa condição de baixa luz. Isso também é muito e muito importante. O nível de ruído aqui nas áreas escuras, ele é bem pequeno, considerado aí o celular. O processamento da imagens no modo noturno do C Fold 5 é muito, muito bom. Muito legal mesmo. Eu fiz uma selfie aqui também no modo noturno, mais um exemplo aqui de foto noturna em um ambiente interno e outro exemplo de foto noturna em um ambiente interno. Esse ambiente realmente é bem escuro. Nós temos apenas este ponto de luz e olha só que entrega bastante detalhes mesmo nas áreas mais escuras. Sobre a qualidade do vídeo, eu acredito que uma das formas mais interessantes de eu mostrar o resultado para vocês é colocar o que eu gravei diversos exemplos na tela. Tchau, 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 tchau. Agora vamos começar o teste, gravando a imagem utilizando um dos recursos mais interessantes de um celular dobrável no caso do Galaxy Z Fold 5. Bom, estou utilizando aqui a câmera principal em Ultra HD 4K a 60 quadros por segundo com a estabilização ativada. E o bom é que eu estou fazendo este vlog conferindo a minha imagem aqui no visor externo. Você abre o Galaxy Z Fold 5 você tem a possibilidade de ter um monitor enquanto você grava utilizando as câmeras traseiras que tem bem mais qualidade do que as câmeras selfies inclusive você consegue trabalhar com foco automático tem HDR tem alguns recursos mais interessantes trazendo melhor imagem. Agora um detalhe interessante é o seguinte vocês estão percebendo que a imagem está um pouco mais fechada. Por quê? Porque estou com a superestabilização ativada. Só que olha só que interessante ao você utilizar 4K a 30 quadros por segundo mesmo ativando a superestabilização você consegue permanecer com o ângulo de visão mais aberto e mesmo assim tendo um monitoramento aqui na tela frontal do seu Galaxy Z Fold 5. Então de repente você quer gravar conteúdos em 4K mas não faz questão de 60 quadros por segundo por exemplo. Aí você pode fazer o seu vlog fazer tudo direitinho o seu vlog de viagens a 30 quadros permanecendo com a resolução 4K e a estabilização de vídeo e você pode andar para lá e para cá de forma bem rápida está vendo? Como eu estou caminhando agora e não teremos problemas com estabilização e a imagem vai continuar bem aberta. Testando agora a qualidade de vídeo da câmera selfie do Galaxy Z Fold 5 na resolução 4K que é Ultra HD a 60 quadros por segundo e também estou com a estabilização de vídeo ativa. Agora deixei a estabilização inativa para fazer um comparativo lado a lado para vocês terem uma ideia de como que o Galaxy Z Fold 5 faz a estabilização do vídeo. Agora estou gravando aqui em 4K com a câmera frontal a 30 quadros por segundo com a super estabilização ativada. Propositalmente o sol batendo bem forte aqui no meu rosto para ver como que o Galaxy Z Fold 5 trabalha com áreas com bastante luz e a super estabilização aqui na segunda tela na tela externa está aparentemente muito, muito boa. Tinha ficado faltando eu fazer o teste daquela câmera que fica abaixo da tela de quando você abre o Galaxy Z Fold 5 e eu deixei para gravar aqui dentro do escritório porque eu queria mostrar para vocês como esta câmera é útil em algumas situações como por exemplo videochamadas então você não vai ter a melhor qualidade possível só que você pode utilizar o seu Galaxy Z Fold 5 como apoio simplesmente deixando a tela ali dobrada talvez a 80 graus ou alguma coisa como vocês estão vendo aí na imagem comparado as outras câmeras principalmente as câmeras traseiras que tem uma qualidade absurda esta câmera ela deixa um pouco a desejar por isso que eu recomendo somente em chamadas em vídeo se você for fazer aí uma chamada para a galera aí do WhatsApp ou até mesmo para alguma reunião online pode funcionar super bem porque você não precisa de um apoio de um tripé qualquer lugar você dobra o Galaxy Z Fold 5 e tem ali já um tripé sobre o desempenho o Galaxy Z Fold 5 é simplesmente o celular que possui o melhor processador no Android atualmente você conta com o Snapdragon 8 for Galaxy de segunda geração que é um processador octa-core a GPU Adreno 740 12 GB de RAM em todas as versões inclusive isto é uma atualização em relação a versão anterior que antigamente dependendo da capacidade você tinha 8 ou 12 GB de RAM agora todas as versões vem com 12 GB na parte de armazenamento você tem duas opções 512 e 1 TB lembra que eu comentei no início a questão de muitas tarefas o desempenho do Galaxy Z Fold 5 é realmente surpreendente em diversos testes que eu fiz não tive nenhum travamento ao executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo porém testei também alguns jogos para a galera que quer aproveitar o tamanho de tela para jogar no Call of Duty coloquei tudo basicamente nas mais altas configurações e rodou bem bem tranquilo testei também um jogo de carros que é o Asphalt 9 que tem gráficos incríveis rodou super super liso aproveitando o gancho quero falar da experiência de áudio desse celular tanto assistindo qualquer conteúdo multimídia ou também jogando é incrível a qualidade sonora que o Galaxy Z Fold 5 entrega para a gente é um áudio estéreo e também tem um ótimo volume você conta com um falante na parte superior e outro falante aqui na parte inferior juntamente com a conexão USB para carregamento ou de repente se você quiser utilizar também um fone com suporte a USB na parte de conexões de rede você conta com chip duplo conexões 5G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 e NFC a bateria por sua vez permanece a mesma da versão anterior 4.400 mAh com uma autonomia média de 20 horas e eu posso dizer que o Z Fold 5 cumpre muito bem o que a Samsung promete eu estou com esse celular há quase 6 dias inteiros e desde que eu peguei ele na mão estou usando para testar fotos testar vídeos e também testar jogos levando em consideração que eu fiz bastante fotos gravei bastante vídeos é uma autonomia surpreendente e ainda mais que em alguns momentos estamos falando de uso de uma tela dupla na parte de segurança nós temos tudo o que nós precisamos pin, padrão, biometria e reconhecimento facial e funciona super super bem a única coisa que é mais gosto pessoal mesmo é que a biometria está localizada aqui no botão de ação lateral eu tenho um pouquinho mais de preferência pela biometria na tela mas isso não tira o mérito do Galaxy Z Fold 5 afinal de contas funciona super bem e é bem rápida pela captura qualidade de fotografia e vídeo você poderia por exemplo escolher o S23 que você tem a mesma qualidade as grandes diferenças estão que você pode utilizar a tela externa como monitor para se enquadrar melhor enquanto usa a câmera traseira e é claro a tela interna dobrável proporciona momento pós-produção que é a edição das fotos de forma bem mais atrativa outro detalhe que vale a pena considerar ao comprar o Z Fold 5 é utilizar para tarefas diárias principalmente trabalho vimos que nós temos muitas opções de multitarefas ainda que eu não consegui mostrar tudo para vocês tem muita coisa legal mesmo ainda mais que você pode utilizar o Morodex e transformar o seu celular num notebook sobre aspecto geral é um celular que tem um preço premium de qualquer forma a experiência ao utilizar um celular dobrável como o Z Fold 5 é realmente exclusiva espero que você tenha gostado desse review aqui abaixo do vídeo tem links confiáveis para vocês e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo tchau